E aí E aí E aí E aí E aí Ah, moleque Agora vamos fazer 180 normal E aí E aí Que isso, hein, garotão Vamos fazer a baliza agora Esse carro até atrapalha Acho que a ideia é essa E aí 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 Oi Oi E aí Você ganhou o trabalho Agora o que acontece? Vem aqui então Vamos ver Ah, não, agora faz as honras É aquele mesmo que eu fiz? Tem que sair à direita, à direita Vai fazer igual a mim, vai bater em tudo Estacionou, estacionou batendo Vamos lá Tem polícia Tem polícia mesmo Ai meu Deus, morreu Jesus morreu já Ele não faz nada Você está na contramão Eu não queria, polícia Vai, socorro Puxa, Jean Nossa senhora O que tu quer, Jean? Vai, cara Mostra o garizão Olha, maneiro Badeiro 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 Badeiro, pessoal, quando bater aí Aí Caralho Caralho Aí, agora que você começa a jogar direitinho Que coisa dessas barbeiras Na garagem Que isso? Gida Dinha O que é isso?